Alô amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galerinha do YouTube. Este vídeo de hoje é sobre Hunt Showdown. Quem me segue das antigas aí provavelmente já viu, quem é mais recente no canal, talvez não, porque faz um tempinho que eu não jogo. E a gente já vai começar na loucura. Eu vou como sempre, como sempre que eu volto pra um jogo, eu dou um grauzinho, eu explico mais ou menos como que é o game. E além de explicar como que é o game, eu falo porque que eu tô jogando, hein. Então, vamos lá, tá? Antes de mais nada, o importante é eu pedir o seu like. Sim, o like, mano, só o like, não te custa nada, um segundinho. E o YouTube está full troll, obviamente, desde os strikes. Aliás, a situação está quase se acertando, quando eu tiver 100% eu trago pra vocês. Mas toda essa bagunça destruiu o meu canal, meus vídeos não estão indo nem pra 30 mil pessoas. É verdade, por dois meses, meus vídeos vão pra 30 mil pessoas, por causa do caos que virou. E seria muito importante isso aí. Eu não ligo de fazer barulho, porque eu jogo jogo que nem louco, tá? Estamos aqui jogando Hunt Showdown, mas enfim, o seu like é muito importante, tá? Hunt Showdown. O que é Hunt Showdown? Hunt Showdown é um jogo, ele... Mano, cara, como vocês aqui estão acostumados, eu vou usar uma terminação não muito correta. Que ele é um Tarkovão com monstros, tá? É isso, é um Tarkov com monstros, tá? Eu jogo faz bastante tempo, desde o lançamento. E é um jogo, coincidentemente, assim como o Tarkov, que de tempos em tempos é bem legal de voltar, porque... Ele sempre tem uma novidadezinha, uma diferença, alguma coisa que vai te fazer se divertir no game. Então, mano, é um jogo que de tempos em tempos você compra ele, você volta muito. Mas eu acho que esse é um momento muito importante de eu falar, porque vocês devem ter visto que mó galera fez stream, né? Rolou campanha pra galera. E, além de tudo, teve drop na Twitch, né? Então, os drops, resumidamente, são aquele processo de você assistir x tempo da live e você ganha alguma coisa dentro do jogo. E o Hunt estava com drop, talvez ainda esteja, enfim. E você ganhava os caçadores lendários ou armas, enfim, várias coisinhas pra ganhar lá. Enfim, o que eu vim falar? Recentemente eu venho já jogando um pouquinho mais de Hunt. Eu joguei principalmente ali perto do Halloween, teve um evento bem legal, acho que eu fiz até uma livezinha jogando. E ele é um jogo que você tem que ir, né? Você entra no servidor com outros jogadores, você tem algumas caçadas pra fazer, às vezes uma, às vezes duas, enfim. Nesse servidor em específico, duas caçadas, que é a aranha e aquele bicho chato ali que dropa itens. E você tem que passar pelo mapa, matando esses monstros, pegando as pistas, né? Que são esses buracos no chão ali que eu fechei. Quando você junta três pistas, você sabe onde está o boss, você enfrenta o boss. Eu não tô muito acostumado com essa bochinha, não, mas eu tô upando ela. E aí você vai, faz a missão e sai com a recompensa daquela missão, né? É, há um tempo atrás, era um jogo que você tinha, né? Você recrutava novos... Caralho! Eu tô fazendo merda, eu tô... Eu tô faqueando, eu tô faqueando muito mal... Isso é um problema, é que o bicho é mais fácil. Matar ele só assim, ó, que ele não explode. Ai, cansei. Preciso descansar um pouco. Então você pega um caçador, você recruta ele, né? Você monta o equipamento dele e cada missão que você vai fazer, ele vai ganhando mais nível, mais habilidades. Você pode aposentar ele depois de um tempo e ganhar nível pra sua conta. Ou você pode continuar usando ele conforme ele vai melhorando, né? Ele vai ficando mais forte a cada round que você faz. Ele vai jogar um sistema de ranqueamento MMR, ou seja, você sempre vai jogar com pessoas que estão na mesma dificuldade que você. E é isso aí. Todo boss dropa duas recompensas. Você tem que pegar essa recompensa e extrair do mapa com essa recompensa nessas saídinhas que ficam tipo aqui, tá vendo? Esse aqui é um dos pontos de extração. Mais perto de mim no momento é esse aqui ou esse aqui, né? E aí, só que ele dá duas recompensas. Tem várias pessoas. Eu torno um servidor que tem 30. Aliás, se você tiver aracnofobia nesse exato momento, saia desse vídeo. Não pensa, só fecha ele, tá? Eu acho que é um bom gatilho pra fazer, porque essa aranha aqui é embaçada. Mas até eu que não tenho, dá um arrepio toda vez que eu olho pra ela. Ai, caralho. Ui, que é muito chato que ele me envenena. A cabeça dela fica tombada, você viu? Essa aranha aqui é uma boa de matar de arma melee grandona, tá ligado? Ela não vai conseguir veneno, eu acho que é foda. Então eu vou dar uma arriscadinha mais. Nossa, eu errei aquela primeira flechada. Caralho, a flecha machuca bem ela. Nice. Eu tô num lugar complicado aqui, porque eu tô bastante exposto, né? Se alguém me ver, algum inimigo vai esperar às vezes eu matar a aranha. Ó, tão banindo um dos bichos, certo? Então uma das criaturas tá sendo banida nessa ponta aqui. Quando alguém começa, então eles já mataram o boss. E agora eles tão banindo o boss. Banir o boss é esperar um tempo, todo mundo do mapa fica lá. E quem pega a recompensa dele pode extrair do mapa. Não, você pode extrair sem pegar a recompensa. Enfim, o PVP do game tá bem legal. Ele é um jogo, mano, que pra galera do FPS aí, se quiser saber se vai jogar de boa, se vai ficar à vontade e tal. A mira dele não é no meio da tela, né? Isso pra mim é um dos maiores... A mira dele não é central na tela, como vocês podem ver. Ela é um pouco abaixo, né? Isso dificulta bastante, né? Na trocação, principalmente pra quem tá mais acostumado. Mas o PVP dele... É muito bom, mano. É muito bom. Eu acho que não tem tempo que tem uma lanterna pra eu tacar fogo nesse bicho aqui. Só que a lanterna não é de pegar, essa é a de estourar. Então eu vou tentar provocar aranha até aqui perto. E é isso. Provavelmente tem algum player aqui ao redor, porque a galera que joga esse jogo, ele é bem... Eles são bem... O game é um game bem rato mesmo. Eu quando jogo, normalmente... Agora eu tô no vídeo, né? Eu quero deixar ele mais animado. Mas normalmente eu sou bem rato no game também, assim. Mas é que eu tô afim de... Eu não queria demorar muito pra matar essa aranha aqui. Não. Tomei a vida só dela. Jogar em galera é muito gostoso, inclusive, tá? Fica a dica jogar com seus amigos aí, se comunicando, fazendo estratégia. Mas, mano, é muito legal. Eu jogo muito solo. Solo, quando você joga no solo, no servidor de trios, você ganha bônus. E eu gosto muito do PVP do game, né? E é um jogo, mano, que você tem que ficar, tipo, muito atento ao ambiente. Então, por exemplo, você vê, tem bicho ali. Então, eu sei que dificilmente vai chegar um inimigo por ali. Tinha uma bruxa ali naquela ponta. Ali tem um canil. Então, aquele canil, se os cachorros começarem a latir, é porque tem algum player perto. Se começar a voar uns corvos, né? Uns pássaros, é porque alguém provocou uns corvos. Então, é porque tem player por perto também. Ainda bem que eu avisei o pessoal da aracnofobia, né? Porque eu que não tenho... Esse bicho me dá até arrepio, velho. Ah, gostei do coração, safada. Bom, atualizou o mapa, porque já era, já pegaram... Já pegaram as recompensas daquele bicho ali. Eu não sei se essa galera vai vir aqui pegar a recompensa da aranha também. É possível, é bem possível. Me fudi muito. Mano, eu me fudi muito. Tentei acelerar, acelerei demais, velho. Acho que o shortzinho vai dar uma boa curada, beleza. Podia ter usado esse shortzinho, ele é melhor pra usar no PVP, tá ligado? Mas eu vou... Vou banir ela agora. E agora os inimigos vão saber que eu estou banindo a aranha, entendeu? Ou seja, eles vão começar a vir pra cá pra tentar pegar pelo menos uma recompensa da aranha. Eu quero só pegar uma recompensa e ir embora. Já é o suficiente pra mim. Você pode preparar, por exemplo, algumas armadilhas aqui também. Então, deve ter armadilha aqui pelo mapa. Você monta o seu inventário do jeito que você quiser. Eu uso esse inventário de padrão. Beleza, eu peguei uma recompensa. Vou dar uma olhadinha pra ver se eu estou sozinho. Mas não, eu tô sozinho. Eu tô sozinho. Pelo menos aqui nessa região não tem ninguém mentindo o saco. A gente pode começar a caminhar pra saída do mapa. Agora, praticamente correria só. Não tenho pra que jogar muito safe. Não, a não ser que eu sinta que eu tô sendo observado. Aí eu dou uma forçadinha. Mas, normalmente, o pau come em área fechada. É, na época do Halloween que você tinha que, tipo... Era perto do Halloween, eu acho. Foi quando eu joguei da última vez. Tinha que destruir uns bagulhos pelo mapa. Então, você ia andando, ia pontuando. Tem missões pra fazer, pra você evoluir cada uma das coisas. A maestria das armas é bem legal de você entender. Porque, conforme você vai melhorando, usando bastante uma arma. Você vai ganhando nível com ela. Você vai conseguindo conversões melhores com ela. Então, esse é meu rifle com scope, recarregador. Munições diferentes, munições incendiárias. Mano, o jogo está com uma infinidade de coisas. Sério, meu irmão. Ai, eu... Acho que eu sou mais rápido que ele. Vou tentar passar correndo. Bicho é um saco. Eu sou mais rápido que ele não! Caralho, eu estou só enfrentando bicho, velho. PVP mesmo já era, né? Eu sou mais rápido que ele não! Ah, o Magic Kids foram todos. Mas eu não vou ficar sem, não. Porque é mó vacilo. Ó, vou passar perto dos patos, ó. Você assusta os patos, tá ligado? Tanto que são os elementos do mapa que se atraem pra ver novas coisas. Mano, mas enfim, como eu falei. Eu já jogo há um tempo. Talvez você tenha visto vídeos antigos e tudo mais. Ahn, não sou, né? Puxou, eu tenho que tirar o jogo. Eu não tenho que tirar o jogo, né? Não tenho que tirar o jogo. Não tenho que tirar o jogo. Deixa eu descansar pra esse bicho vir pra cima de mim. Eu acertei esse stamina pra dar melee nele. Não existe uma chance dele não chegar em mim, não. Não existe uma chance dele não chegar em mim, não. É muito importante e muito boa também. O mapa é legal, o game é... Mano, é bom, velho. É bom. Hunt é bom demais. Tenho certeza que tem uma galera aí nos comentários que pô, que joga Hunt pra caramba. Não sei o que. E com certeza concorda comigo. Tem uma comunidade de, mano, mega... Os cachorros tão latindo pra mim, velho. Eu acho que eu não preciso dar mais um shot de vida, não. Eu vou embora. Mas eu acho que vai dar pra dar uma saídinha rápida. E mostrar mais uns elementos do menu do jogo ali. Tem bastante coisa. Mesmo eu, sempre que eu... Mano, sempre que eu volto a jogar Hunt, eu me perco no menu. E... Pô, mas é um menu que, cara, depois que você entende, você vai ver. Ele é explicativão. Ele não... Mano, não existe dúvida, tá ligado? 100% tranquilo, não. Tô um pouco preocupado. Mas acho que vai dar. 8 segundinhos pra extrair. Beleza, foi uma boa missão. É um jogo, mano, que você joga em loop. Você fica grindando. Mas, mano, sempre as... O da hora é o PVP. O PVP desse jogo é bom demais. Nossa, ontem eu Ipei 3, cara. Foi tão bonito. Aí morri pra um cara sozinho camperando numa casa. Mas tudo bem. Vamos só dar um tapinha aqui no menu pra vocês. Quando termina, você vai ver o XP que você ganha. Você vai ganhar dois tipos de experiência. Experiência pro meu The Bone Doctor. Que é o meu... O meu... Caçador lendário. Que eu já mostro pra vocês. Então aqui ele tá... Matei, peguei a bounty da Spider. Banei a Spider. Tudo que eu fiz vai me dando XP pra conta. Moedinhas, certo? Solo Spider aqui me deu bônus. Aí, ó. Tração. De sete grunts. Quatro Hell Hounds, né? Que são os cachorros do inferno. Duas raízes. Quatro Armored. Tô pegando XP, ó. O Untead Devil que eu matei. Simulator 2. Dinheiro que eu achei. Tem. Beleza. E aí você acrescenta pra sua economia do game. E para o seu nível do Bone Doctor. Que é do caçador. Ele ganhou pontos de upgrade. Eu já vou mostrar isso pra vocês. Aqui todas as barrinhas XP que eu ganhei. Aqui é o XP da minha conta. Fui pro nível 49. A gente libera novas coisas. E aqui está então o The Bone Doctor. Agora tá nível 20. Aí o que você tem aqui? Aqui você tem a barrinha de progresso. Esse é o nível da conta, né? O seu rank. Quanto mais alto o seu rank, mais coisas você vai liberando. Por exemplo, é depois que você chega aqui e você ganha um bônus de dinheiro e tudo mais. Mas, mano, escopeta, habilidades, caixa de munição. Isso aqui é tudo coisa que você vai liberando conforme você vai ganhando o nível. Mas você não libera pra sempre. Você tem que meio que montar isso nos seus personagens. Aqui tem os Trials. Aqui as Estatísticas. Aqui os Desafios, né? Então tá tendo o desafio agora pra pegar isso aqui. Loot Tem Bounty Tokens from Any Contract. Beleza? Você usa 3 or more liches com 1 ataque 3 vezes. E aí você ganha os negocinhos. Tem os leaderboards e tem a última partida. Certo? Aqui você tem o seu holster. Então, por exemplo, o meu Bone Doctor. Agora eu posso fazer melhorias pra ele. Aqui você monta o equipamento dele, né? Então você pode colocar, por exemplo... Eu gastei minhas seringuinhas, pelo jeito, né? Então vamos. Dá-lhe Vitaly Shot. Eu tenho... Não sei. Acho que o Magic Kit ainda tá suado. Ainda dá pra usar esse aqui. Beleza. Aqui a gente tem os Upgrades. Então ele ganhou nível. Então ele ganha novas habilidades. Você pode montar o seu personagem conforme você mais gosta. Aqui, mano, tem muito conteúdo no YouTube pra isso. Mas, por exemplo, reduzir o barulho quando estiver escolhendo o seu equipamento. Ou armas de melee encontradas no mundo podem ser arremessadas. Ou reduzir o barulho que você faz quando dá ataques de melee. Esse aqui, por exemplo, é um negócio que eu uso. Então, pum, coloquei cinquinho. Vamos lá. Além do que você tem aqui o recrutão... Ah, não quero os lendários. Os lendários são os que você compra com DLC, com dinheiro e tal. Você pode recrutar sempre com a moeda in-game, né? Então, comprou o jogo, você recruta um personagem, ele vai vir zerado. Ou você pode jogar com um personagem, um Soul Survivor e recrutar ele. Aqui são os lendários, né? Então são esses personagens que já vêm com algumas características, algumas coisinhas. E é isso, senhoras e senhores. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Eu preciso muito. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. E voltamos em breve com mais vídeos também de outros jogos antes e tudo mais. Tá bom? É nóis. Um beijo. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.